Bom dia. Bom dia, professor Galdêncio. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo bom, professor? Bom dia, professor. Tudo bem. Professor, qual vai ser o assunto da aula de hoje? Vai ser sobre o Reino Unido. Bom dia, professor. Boa aula aí, viu, no ano. Quando der nove horas, a gente encerra. Tá fazendo frio, né, professor Marconildo? Bom dia, Joãozinho. E aí, o quê? Tá fazendo muito frio, né, professor? Menino, tá frio demais. Olha só como é que eu tô vestido, meu filho. Porque o negócio aqui tá chovendo, tá parando. Sim, aqui também. Tá chovendo aí? Tava chovendo ainda agora, professor. Pois aqui não parou, não. Aqui tá chovendo, chuviscando, chovendo, chovendo sem parar. Tchau, gente. Boa aula. Tchau, professor. Boa aula. Tchau. Tchau, professor. Olha, então, o Reino Unido, vocês sabem que é um conjunto, onde é formado pelo país ligado, Inglaterra, e a Irlanda. São um conjunto de países. Então, a ilha da Grã-Bretanha, onde estão situadas Inglaterra, país de gás e a Esforça, juntamente com a Irlanda do Norte, formam o Reino Unido. Então, esses quatro países, se forma a Grã-Bretanha. Onde tem o principal dele, é a Inglaterra. Em 1536, a Inglaterra se uniu ao país de Gales, em 1707, à Escócia, e em 1808, em 1800, à Irlanda. Oficialmente. Então, daí, se formou a Grã-Bretanha. No início do século XX, perdeu a maior parte do território irlandês. Então, em forma de conflitos, eles dividem, perderam para os outros países vizinhos. Do ponto de vista político e econômico, a Inglaterra é a nação mais rica e a área mais povoada. E o mais importante desses estados vão lá. O que explica o fato de o Reino Unido, muitas vezes, ser conhecido apenas como a Inglaterra. Como a Inglaterra é o maior país, é uma grande potência, quando se fala em Reino Unido, só vê, no caso, a Inglaterra. Mas o do Reino Unido não serve com a Inglaterra. É a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia e a Irlanda. Porque eles vão se formando, esses, e a Escócia, o Reino Unido em si. O ingresso do Reino Unido no mercado comum europeu, que ocorreu apenas em 1973, representou uma mudança significativa na política econômica do país, que até 1960 isolava politicamente em relação ao continente europeu. preferindo manter relações comerciais e militares com os Estados Unidos e os países da... e os países vizinhos. Então, na Grã-Bretanha, existe um bloco entre os quatro. A comunidade britânica, que é Escócia, Irlanda, país de Gales e Inglaterra. Londres, que é a capital do país, continua a ser o grande centro industrial financeiro, comercial e portuário do Reino Unido. Quer dizer, Londres é a principal cidade onde contém as maiores ligações com o resto, com eles quatro e com o mundo em si, com todos os continentes, os europeus em si, dentro da Europa, onde tem o destaque. Longe, a capital do país continua a ser o grande centro industrial financeiro, comercial e portuário. Portuário é onde tem os principais portos. Professor Galdêncio, diga. Uma dúvida, quando o Reino Unido começou a fazer parte da União Europeia? Em 73. Certo. Em 73. que hoje aí está a União Europeia, que é o bloco econômico. São os blocos econômicos onde eles comercializam entre si, que antes era mercado comum europeu. Hoje, mudou de nome, está a União Europeia, que é um bloco econômico que tem em todos os países da Europa, onde tem uma moeda única. Londres, a principal cidade do país, continua a ser o grande centro industrial financeiro e comercial do Reino Unido. E se localiza principalmente em setores das indústrias mecânicas, construções de automóveis, navios, aviões, certo? E indústria química. Então, aí são isso. São importantes centros siderúrgicos, onde tem as maiores usinas. País de Gades e Irlanda também tem as indústrias mecânicas. Na Escócia, grande destaque na mecânica e siderúrgica e química. A relação do Reino Unido com a União Europeia sempre foi problemática em razão de sua proximidade política e econômica com os Estados Unidos e a tradicional política de isolamento em relação ao restante do continente europeu. Como a Inglaterra tem boa relação com os Estados Unidos, onde a Inglaterra, como você já sabe, foi quem colonizou os Estados Unidos. Então, alguns países da Europa não dão muita atenção na Inglaterra devido à grande relação que tem com os americanos. Então, já dificulta um pouco a participação da Inglaterra dentro do bloco da União Europeia. A relação do Reino Unido com os Estados Unidos, com a União Europeia, sempre foi problemática em razão de sua aproximação política e econômica com os Estados Unidos e a tradicional política de isolamento em relação aos restantes do continente europeu. Em 1975, foi realizado um referendo no Reino Unido sobre a permanência ou não do país no bloco. E o resultado da votação para ampliar a maioria foi favorável à permanência. Em 2016, realizou-se um novo referendo e, desta vez, o resultado por uma pequena margem foi favorável à saída da União Europeia. em 2016, ela saiu da União Europeia. Mas, o que se comenta, o que se quer, ela ia voltar de novo até o ano passado. Só que, devido a essa relação com os americanos, alguns países não colocam alguns obstáculos. a moeda única, ela ficou com a dela mesmo, com as duas moedas, a libra e o euro. Mas, ela queria deixar primeiro o desenvolvimento dessa moeda única para ela permanecer com a dela ainda. dessa forma iniciou-se o iniciou-se o resultado da junção dos países dos países. Governos ingleses passaram a atuar lentamente nas negociações para a saída, pois há vários índices a ser discutido. como taxas de imposto para exportação e importação, investimentos, livre circulação de pessoas. Além, as opções se dividem alguns partidos políticos e para a população queriam mais rapidez no Brexit, que é um bloco formatoso para o país. Enquanto outros partidos e para a população e outros grandes centros urbanos querem um novo referendo para continuar ou não essa saída da União Europeia. E como eu falei antes, estão querendo discutir novamente se volta ou não. a participação da Irlanda do Norte do Reino Unido é motivo de conflitos até os dois, até os dias atuais. pois a Irlanda que ocupa a maior extensão territorial do mesmo nome reivindica a reunificação das duas Irlandas e a construção de um único país independente onde existe a Irlanda e Irlanda do Norte para se formar um só país para se unificar que antes como era antes depois foram separadas divididas. Aí a questão vem desde o início do século 20 em 1922 quando os 26 condados do sul da ilha de Irlanda decidiram se tornar independente do domínio britânico e programaram a programação da independência e programaram o Estado Livre da Irlanda depois transformando em república da Irlanda. Entretanto as razões e os seus contados da parte norte da ilha região também conhecida como Uster não aceitaram a independência e decidiram continuar a fazer parte do Reino Unido. Uma parte se tornou independente e outras preferiram se tornar dependendo ainda do Reino Unido. Essa divisão foi influenciada pelos defensores as diferenças religiosas entre os protestantes que predominam na Irlanda do Norte e os católicos predominantes no Sul. Na atual república da Irlanda a Irlanda do Norte é a parte menos desenvolvida do Reino uma região que recebe poucos investimentos sobretudo por causa dos riscos políticos em consequência de frequentes crises e ações terroristas embora essas tenham praticamente cessado desde 2005 quando o exército republicano irlandês abandonou a luta armada pela independência da Irlanda Norte. A Esforça existe um movimento para a independência em relação ao Reino Unido. Em 1913 um referendo sobre a independência escosa resultou em que 55% da população contra mas o britismo mudou a opinião de muitos escocês que voltaram majoritariamente a maioria 68% do total pela permanência na União Europeia com a gradual saída do Reino Unido do Broca as autoridades escocês voltam a defender a independência da Esforça que eles querem se tornar livres para sair do não pertencer mais a ilha britânica a clã-betânica se tornar separadamente entre dentro deles então então a gente serve o que eles pretendem também a formar a fazer dentro do estado em si então além do Reino Unido a gente também tem a Itália A diferença entre o norte e o sul da Itália o norte é industrial o sul é predominantemente agrário ou seja uma parte da Itália tem a agricultura e a outra parte é mais a indústria e o comércio a diferença entre o norte e o sul da Itália o norte é industrializado e o sul é agrário predomina mais a agricultura a partir de 1950 uma política de grandes investimentos foi implementada pelo estado e desde então a Itália conseguiu realizar mudanças profundas no sul do país principalmente no setor primário por meio de modernização das práticas agrícolas com a concessão dos solos e a imigração além disso fábrios estatais dos setores químicos e metalúrgicos foram resultados nas cidades da Sicília e em e em Napos certo então todos a capital o capital privado também teve participação no processo da modernização econômica grandes multinacionais italianos instalaram fábrios de automóveis em Napos e na Sicília dessa maneira o sul vem conseguindo diminuir a diferença em relação ao norte embora o norte onde Milão se destaca com a capital econômica do país continua sendo a região italiana mais desenvolvida o turismo é muito importante no país todos os anos 50 milhões de turistas visitam o país muito provocados por conta das suas histórias belas paisagens e também por conta de sua famosa gastronomia a Itália também além tem a parte da indústria e o turismo também tem um grande destaque certo então vão se formando no decorrer de toda a história em si aí voltando aqui para o Reino Unido a Ilha da da Grã-Bretanha onde estão situadas a Inglaterra País de Galha e Escócio juntamente com a Irlanda do Norte forma o que? o Reino Unido então como é formado o Reino Unido? é a Inglaterra País de Galha e a Escócio e a Irlanda do Norte esses quatro se formam a o Reino Unido que é a a Grã-Bretanha é formado esses quatro países as Ilhas Britânicas que fazem parte a Irlanda Escócio o País de Galha e a Inglaterra em 1536 a Inglaterra se uniu ao País de Galha em 1707 a Escócio e em 1800 a Irlanda oficialmente no início do século XX perdeu a maior par do território irlandês que é onde houve a divisão da Irlanda do Norte e a do Sul do ponto de vista político e econômico a Inglaterra é a nação mais povoada e mais importante do Estado monarco monarco o que explica o fato de o Reino Unido muitas vezes ser conhecido apenas como a Inglaterra onde tem o maior poder econômico tem maior relação com todos os países do mundo e principalmente da Europa o ingresso do Reino Unido no mercado comum europeu que ocorreu apenas em 1973 representou uma mudança significativa na política econômica do país que até em 1960 isolava politicamente em isolava politicamente em relação ao continente europeu preferindo manter relações comerciais e militares com os Estados Unidos e os países e os países britãs da comunidade britânica fundada pela Grã-Bretanha e entregada pela por suas ex-colônias comunidade britânica das nações fundada pela Grã-Bretanha aí assumou a comunidade britânica que são os países que faz parte da são os países que faz parte da da Grã-Bretanha do Reino Unido o ingresso do Reino Unido no mercado comum europeu que aconteceu em 1973 representou uma mudança significativa na política econômica do país que até 1960 isolava-se politicamente em relação ao condimento europeu preferindo manter relações comerciais e militares com os Estados Unidos e os países da comunidade britânica das nações fundada pela Grã-Bretanha longe que a capital e a principal cidade do país costuma-se a seu grande centro comercial industrial e portuário do Reino Unido ali se localiza principalmente setores das indústrias mecânicas construção de automóveis navios aviões e aerobarco e indústria químicas situadas na Inglaterra são muito importantes centros siderúrgicos certo como tem o cálice no país de Gales a Irlanda do Norte são as indústrias mecânicas a escosta também mecânica aí a relação do Reino Unido com a União Europeia sempre foi problemática em razão da sua proximidade política e econômica com os Estados Unidos então muitos países da Europa não tem tem um pouco da relação da Inglaterra com os Estados Unidos onde os Estados Unidos é um país que visa muito ver mais ele o dinheiro em si então alguns tem essa divergência com a Inglaterra devido a grande aproximação que a Inglaterra tem com os Estados Unidos pelo fato que a Inglaterra foi o país que ocupou que colonizou os Estados Unidos que tem essa diferença entre eles e Odissia então Londres capital então a relação do Reino Unido com a União Europeia sempre foi problemática em razão de sua proximidade política e econômica com os Estados Unidos e a tradicional política de isolamento em relação ao restante do continente europeu em 1975 foi realizado um referendo no Reino Unido sempre a permanência ou não do país no próprio e resultado da votação por Anto Maurício foi favorável à permanência em 2016 realizou-se um novo referendo e desta vez o resultado por uma pequena maia foi a saída da União Europeia para que ele saísse aí já estão querendo provocar outro para ver se ele volta ou não dessa forma iniciou-se o resultado da junção das palavras Breton Grã-Bretanha e a saída o governo inglês passou a atuar lentamente nas negociações para a saída pois há vários itens a serem discutidos como taxas e impostos pela para exportação e importação investimentos e livre circulação de pessoas além disso as opiniões se divide alguns partidos políticos e parte da população especialmente do interior querem mais a rapidez enquanto outros partidos e parte da população especialmente em Londres e outros grandes centros urbanos querem um novo referendo para confirmar ou não essa saída a partir da saída da União da Inglaterra da União Europeia para que eles vejam como vai ficar a partir se eles permaneçam ou não dessa forma iniciou-se o branch palavra restava resultando da junção de palavras que dá o nome de saída ou não o governo inglês passou a atuar lentamente nas negociações para a saída pois há vários itens a ser discutido como taxa de juízo e imposto para exportação e importação investimento e circulação de pessoas além disso as opiniões se dividem em alguns partidos políticos em alguns partidos políticos e parte da população especialmente do interior querem mais rapidez enquanto outros partidos parte da população especialmente em Londres e outros países querem um novo referendo para confirmar ou não a saída a participação da Irlanda do Norte no Reino Unido é motivo de conflitos até os dias atuais pois a Irlanda também chamada de Eri ou Irlanda do Sul que ocupa a maior extensão do território da ilha do mesmo nome reivindica a reunificação das duas Irlandas e a construção de um país independente que existe das duas Irlandas Norte e Sul e elas querem que volte que se una que se torne uma só como era-se antigamente né para se voltar de novo para unir e falar um só país essa essa questão vem desde o início do século 20 1921 1922 quando 26 condados do Sul da Irlanda decidiram se tornar independente do domínio britânico e programaram o Estado livre da Irlanda depois transformado na República da Irlanda em 1949 entretanto os seis fundados do Norte da Ilha região também conhecida como os técnicos não aceitam a independência e não aceitaram a independência e decidiram continuar a fazer parte do Reino Unido ou seja esses seis Estados não aceitam ficar independente e queria permanecer no Reino Unido pertencente ao Reino Unido a Inglaterra essa divisão foi influenciada pelas diferenças religiosas entre os protestantes que predominam na Irlanda do Norte e os católicos predominantes no Sul e na atual república da Irlanda essa divisão foi influenciada influenciada pelas diferenças religiosas entre os protestantes que predominavam na Irlanda do Norte e os católicos predominantes no Sul na atual república da Irlanda a Irlanda do Norte é a parte menos da lei envolvida do Reino Unido que é a região que recebe poucos investimentos sobretudo por causa dos riscos políticos em consequência da frequente crise e ações teoristas embora estas tenham praticamente cessado desde 2005 quando o exército republicano abandonou a luta armada pela independência da Irlanda do Norte também na Escócia existe um movimento para a independência em relação ao Reino Unido em 2013 um referendo sobre a independência a independência da Escócia resultou em 55% da população contra mas o pretexto mudou a opinião de muitos escocês que voltaram majoritariamente 68% do total pela permanência na União Europeia com a gradual saída do Reino Unido do bloco as autoridades escocês voltam a defender a independência da Escócia afirmando que o futuro da Escócia está na União Europeia então daí se fosse formando a Inglaterra que é formado a Graveitão é formado Inglaterra país de gás Irlanda Irlanda Escócia país de gás Inglaterra aí aí forma o Reino Unido quando vocês vão preparar as próprias atividades para vocês fazerem os testes de prova se a gente voltar na próxima semana na aula presencial aí a gente já tem mais atividade para fazer ter os exercícios não é isso? quem é quem é do nome do ano que está querendo voltar presencial? eu não sei professor mas eu vou ficar online eu também vou ficar online ali não eu preferia voltar presencial mas ninguém vai acho que vou ficar online mesmo mas a a da diretora deve mas pode ficar em casa e na escola não? é porque eu acho que do nono ano só eu quero voltar e Samanta eu acho e Samanta eu acho agora é quantos alunos são autores ao nono hein? professor deixa eu ver aqui um, dois, três, quatro cinco, seis sete, oito nove com Débora acho que é nove tá faltando Débora aqui é não então quatro alunos numa sala se faz um dia vai um dia vai quatro um dia e quatro do outro aí dá fica distante um do outro né dá um certo medo hã? dá um certo medo mas mas você você aprende mais fica melhor não pra aprender mais é porque na online é meio difícil aprender né mas eu não sei porque na aula de escola desde fevereiro que eu estou dando aula presencial lá no lá no se é o médico fica dez alunos por sala todo dia aí depois vem a aqueles dez que não vieram hoje vem amanhã só por exemplo numa turma lá de dezoito alunos só dois alunos ficam em casa duas alunas por sinal os outros dezesseis vêm e quando o senhor começou a dar presencial não já tinha tomado a vacina não né não eu vou tomar a segunda dose sábado ah tá eu só tomei a primeira em maio no dia 14 de maio aí agora no sábado eu tomo a segunda dose eu tô achando que eu vou esperar entendeu eu quero ir não quero ir eu me entendo porque tá chegando a vacina pra pra gente assim na nossa cidade e as minhas ouvidas enfim aí no final do mês que vem a gente já toma entendeu aí tomando a primeira aí tudo bem aí dá pra ir agora sem tomar é meio sei lá vocês irmão não acho que não é agora a primeira aí agora a gente tem de tomar a vacina e se prevenir também porque a vacina não cura tudo não a vacina é melhor entrar primeiro com a primeira do que ir sem nada é não vacina você a gente tem limpar as mãos não ficar muito tumultuado muito próximo aglomerado próximo uma da outra aí e também usando a máscara limpando as mãos lavando as mãos mas vamos ver o que é que eles vão decidir foi que a diretora me falou que achava que o nono ano quase não estava querendo vir a diretora me disse eu estive lá semana passada uns 15 dias atrás aí ela estava me dizendo que o nono ano não estava querendo voltar não aí quer dizer que só por um jeito só só Yasmin quer ela disse que talvez o nono não viesse porque quase ninguém estava querendo mas os outros turma os pais estão pedindo para voltar tadinha Yasmin sozinha ela deve ela deve dizer alguma coisa daqui para sexta-feira para a gente para para você para professor eu sou de aluno né mas se for só eu eu não vou voltar não se for só você na sala né aí você não volta não não aí vamos ver como é que fica daqui para lá eu pensei que ela já tivesse dado alguma aí mais hoje é três daqui para sexta-feira ela pode dizer se reunir com a gente com os professores e depois com vocês pronto então o Reino Unido né que é formado por quatro países país de gás escócia a Inglaterra e país de gás onde a principal o país é a Inglaterra onde tem o poder econômico e o país mais rico em si a ilha da Grã-Bretanha onde situado estão situado a Inglaterra país de gás e a Escócia juntamente com a Irlanda do Norte que forma o Reino Unido em 1536 a Inglaterra se uniu ao país de gás em 1707 a Escócia e em 1800 a Irlanda oficialmente e oficialmente dentro da isso foi oficializado o Reino Unido né que se se tornara a junção dos quatro países no início do século 20 perdeu a maior parte do território islandês né onde houve a separação entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul do ponto de vista político e econômico a Inglaterra é a nação mais povoada e mais importante desse estado monarco o que explica o fato de o Reino Unido muitas vezes ser conhecido apenas como a Inglaterra é mas o Reino Unido é formado por quatro Irlanda do Norte Irlanda do Norte Escócia do nosso país país ligado e a Inglaterra do ponto de vista político e econômico a Inglaterra é a nação mais povoada e mais importante o que explica o fato de o Reino Unido muitas vezes ser conhecido apenas como a Inglaterra o Inglaterra o ingresso do Reino Unido no mercado comum europeu que ocorreu em 1963 representou uma mudança significativa na política econômica do país que até em 1960 isolava-se politicamente em relação ao continente europeu preferindo manter relações comerciais e militares com os Estados Unidos e os países da comunidade britânica fundada pela Grã-Bretanha e integrada às suas ex-colônias se formando uma comunidade de associação dos países britânicos que pertencem àquelas que foi que a Inglaterra colonizou Londres é a principal cidade do país continua a ser o grande centro industrial onde tem o maior número de indústria financeira onde tem os bancos instituições financeiras o comércio grande porto cidade portuaria onde tem muito porto certo? Então daí é a importância da de Londres para para a Inglaterra até e para o Reino Unido como um todo se localiza principalmente setores das indústrias mecânicas construção de automóveis navios e aviões e química quer dizer grandes indústrias exemplo o ponto situado na Inglaterra são importantes centros siderúrgicos o cálice do país de Gares também Beft na Irlanda do Norte que estão as indústrias mecânicas e siderúrgicas certo? Então se destaca na Escócia tem a química e a siderúrgica a razão do Reino Unido com a relação do Reino Unido com a União Europeia sempre foi problemática que o problema é que a a Inglaterra tem grande relação com os Estados Unidos e alguns países da Europa não não aceita alguns países como a Escócia os países da HIE devido a Inglaterra ter essa relação com os Estados Unidos onde os Estados Unidos só pensam nele onde quer dominar o mundo como um todo A relação do Reino Unido com a União Europeia sempre foi problemática em razão de sua proximidade política e econômica com os Estados Unidos e a tradicional política de isolamento em relação ao restante do continente europeu em 1975 foi realizado um referendo o referendo é o que? é uma consulta ao popular é um um plebiscito como a que chama aqui o plebiscito e o referendo é a mesma coisa é perguntar sobre qualquer problema o que é a opinião da população e esse da Inglaterra foi para saber se ele permanecia ou saia da União Europeia foi realizado um referendo no Reino Unido sobre a permanência ou não do país no bloco e o resultado da votação para ampliar por ampla maioria foi favorável à permanência em 2006 realizou um novo referendo e desta vez o resultado por uma pequena mais foi favorável à saída da União Europeia então eles fez um permanecer em 2016 foi para sair mas ainda hoje existe uma dúvida sobre uma parte da população que quer a permanência dele que quer que saia outros querem que ele continue desta forma no início o resultado da junção dessa forma iniciou-se um prece palavra resultante da junção das palavras Bróton Grã-Bretanha e saída o governo inglês passou a atuar lentamente nas negociações para a saída pois há vários itens a ser discutido como taxas e imposto para exportação e importação investimento livre e circulação de pessoa e outros as opiniões se dividem alguns partidos políticos e par da população querem mais rapidez enquanto outros partidos e par da população especialmente em Londres e outros grandes centros urbanos que querem o novo referendo para confirmar ou não essa saída então pediram para voltar mas não foi decidida ainda então eles lutam querem que façam outro para definir para sair de vez a participação da Irlanda do Norte no Reino Unido é motivo de conflitos até os dias atuais pois a Irlanda também chamada de Ir ou Irlanda do Sul que ocupa maior extensão territorial da Irlanda do mesmo nome reivindica a reunificação das duas Irlandas e a construção de um único país independente então foi esta a saída de uma com outra em si essa questão vem desde o início do século 20 quando os 26 condados do sul da do sul da Irlanda concederam se tornar independente do domínio britânico e programaram o estado livre da Irlanda depois transformado na república da Irlanda entretanto os seis condados da parte norte da ilha também conhecidos como Huster não aceitaram a independência e decidiram continuar a fazer parte do reino unido alguns se tornaram independentes e outros se uniram para não sair para continuar dentro do do reino unido essa divisão foi influenciada pelas diferenças religiosas entre os protestantes que predomina na Irlanda do Norte e os católicos predominam no sul na atual república da Irlanda a Irlanda do Norte é a parte menos desenvolvida do Reino do Norte na região que recebe pouco investimento sobretudo por causa dos riscos políticos e em consequência de frequentes crises e ações terroristas embora estas tenham participado tenham praticamente cessado desde 2005 quer dizer os conflitos vêm diminuando diminuindo então as lutas foram abandonadas a Escócia existe um movimento de independência em relação ao Reino Unido em 2013 um referendo sobre a independência escocês resultou em 55% da população contra mas mudou a opinião de muitos escocês que faltaram rapidamente pela permanência da União Europeia com gradual saída do Reino Unido do bloco as autoridades de escocês voltam a defender a independência da Escócia afirmando que o futuro da Escócia está na União Europeia que é o bloco econômico e eles recebem algum incentivo e alguma ajuda do da União Europeia vão dar a União Europeia os países da União Europeia levam suas empresas para lá e vai dar o que? vai dar emprego para a população vão ter uma relação comercial de compra e venda então já que a Inglaterra saiu a Escócia luta pela para ficar saída da Agra Betânia do Reino Unido e permanecer no bloco da União Europeia no bloco econômico que onde alguns acham que são a saída deles para que eles tenham crescimento mais se desenvolvam certo? então lá da Itália também entre o norte e o sul da Itália o norte é industrializado e o sul é agrícola quer dizer um país sempre vai ter uma área mais rica do que outra aqui no Brasil a gente tem a região sul e sudeste na Itália fazendo uma comparação o norte tem grande indústria e o sul agricultura então um país sempre não tem todos os seus territórios ocupados com uma atividade só são variáveis sempre vai ter uma região mais desenvolvida do que outra mais rica do que outra a partir de 1950 uma política de grandes investimentos foi implementado pelo Estado e desde então a Itália conseguiu realizar mudanças profundas no sul do país principalmente no setor primário por meio da modernização das práticas agrícolas como a conservação dos sólidos e a irrigação além disso fábricas estatais dos setores químicos e metalúrgicos foram instalados nas cidades de da Sicília e em Nápoles certo? foram entrando essas cidades como a Sicília que é o Estado foram mais se desenvolvendo colocando maior número de indústrias o capital privado teve participação no processo de modernização econômica grandes nacionais italianas certo? dessa maneira o sul vem conseguindo diminuir a diferença em relação ao norte embora o norte onde Milano se destaca como capital econômica do país sendo a região mais desgolvida da Itália seja Milão Milão que é uma cidade onde tem o número de indústria sendo a região italiana que está mais desgolvida onde tem recebendo investimento aí o sul está aumentando o número de indústria não está igual ao do norte mas diminui está muito mais o turismo também é importante na Itália 50 milhões de turistas visitam o país já que tem as suas praias e outras atrações dentro do país dentro da Itália onde recebe grande quantidade de turismo durante o ano onde você vê que tem a parte de Roma onde tem a parte católica onde recebe regiões população de vários países do mundo inteiro já o Reino Unido quando você for fazer as atividades para as provas vocês como estão formados o Reino Unido o Reino Unido é formado pela Inglaterra país de Gales Escócia e a Islândia do Norte são esses quatro que vai formar o Reino Unido que é a ilha da Grã-Bretanha você pode ouvir Reino Unido a ilha da Grã-Bretanha e Reino Unido que está se referindo a Inglaterra Escócia país de Gás e a Islândia tem o maior destaque desde daí é a Inglaterra onde tem os poderes políticos e econômicos e um grande número de indústria a Itália está dividida o norte industrializado e o sul mais para agricultura a Inglaterra teve tem participação na União Europeia muitos países não tem a Inglaterra enfrenta a dificuldade porque tem grande relação com os Estados Unidos então alguns países que fazem parte da União Europeia não aceita essa dificulta a participação da Inglaterra porque eles têm a Inglaterra tem boa relação com os americanos política e econômica certo ainda aí vai faz com que haja esses conflitos quem tem alguma pergunta a fazer eu não tenho nenhuma dúvida não professor olha vai dar nove horas como o Marcos falou que nove horas a gente encerrava um pouquinho né então só falta nove horas então vocês até a próxima semana e vocês tem agora o intervalo né sim professor nove horas pode sair e esperar outra disciplina de nove e vinte tá certo tchau até um bom dia obrigado tchau tchau tchau